Será que dá certo ficar assim, desapegado, provando outros beijos? Canta assim... Eu sei que te deixei confusa, se não tá maluca pode acreditar Não quero inventar desculpa, sumo minha culpa se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir, de sair, de curtir, não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui, mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo ficar assim, desapegado mesmo, provando outros beijos? Dá pra combinar, no final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar Será que dá certo ficar assim, desapegado mesmo, provando outros beijos? Dá pra combinar, no final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar Isso é pegada de vaqueiro, isso é João Gomes e Vitor Fernandes Espero que chegue no seu coração, e é isso, será que dá certo? Espero que dê mais música abençoada no mais novo trabalho do meu amigo Vitor Fernandes Espero que chegue no seu coração, assim como chega no meu, e show! Valeu! Vitor Fernandes Vitor Fernandes Vitor Fernandes